Música O Emerson é de Presidente Prudente, em São Paulo Visitou o nosso site, pedixcomercial.com.br E está levando estes dois itens É o 112-005, braço inferior da suspensão do FS Monster Scala 1x5 São duas peças novas, originais, completas, montadas, verificadas, prontinhas para instalação e uso Exatamente conforme anunciado Peças originais Para automodelo Monster Truck FS Racing Essas duas peças vão para o Emerson Lá em Presidente Prudente Um grande abraço Música 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 Tchau, tchau.